Ao meu lado, Chico Rei e Paraná, os dois que encantam com o Canarim ou sem Canarim e faz sucesso por onde passa, não é isso? Pouco, né? Além do Canarim tem outras músicas também, mas mandar um beijo pessoal do Flash Minas, um abraço a você que tá fazendo cobertura sempre que a gente tá na região, você dá sempre essa cobertura aí, sempre a gente gravando com você, é um prazer muito grande. Obrigado. Como é estar aqui em Cláudia, essa cidade acolhedora, onde o slogan é O Rodeio Está No Sangue, ou seja, boa música sertaneja também. E pra nossa alegria, é a quarta vez que a gente vem aqui nessa festa, né? Nós temos realmente um carinho muito grande pela cidade de Cláudio, né? Aqui nós temos grandes amigos e estamos felizes por voltar novamente nessa festa. O que é que vocês prepararam de especial pra hoje no show? Olha, a gente canta a trajetória que a gente construiu, né? Não tem jeito de ser diferente porque vocês da televisão e do rádio fazem a música virar sucesso e você não colocar na programação o povo xia. É verdade. Então a gente tem que cantar o Canarim Prisioneiro, o que será? Salto do Amor, Amor Rebelde, Alma Transparente, Um Degrão na Escada, De La Praga, enfim. A nossa trajetória tem que sair aqui hoje além de algumas músicas novas. Pra vocês, a correria do dia a dia cansa muito ou, vou dizer, a alegria de estar sempre no público apresentando vale a pena e o cansaço vai embora? Olha, as viagens realmente são cansativas, mas tudo vale a pena quando você sobe no palco e que você recebe o carinho do público e isso parece que renova a gente. As viagens cansam, mas do outro lado é muito gratificante. Posso pedir uma palinha pra encerrar? Dá pra fazer mesmo com o som lá fora atrapalhando um pouquinho? Essa pala aqui? Não, pode ser, mas essa aqui não cansa. Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. É isso aí, pessoal. Praxe, Minas! Agora é lá no palco, nós vamos ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem muito mais pra vocês. Vamos lá! Vamos lá!